Eu queria, então, antes de passar a palavra ao Epaminondas, passar a exibir um pequeno material que foi produzido pela nossa sempre competente equipe de comunicação, dirigida pelo Marcelo, com o Tiago, com o Davi. Por favor. Um dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar. Casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Música Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Música 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 Os restos mortais do Epaminondas estão agora no Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal e seguirão amanhã para Imperatriz, no Maranhão, de lá para Porto Franco, onde serão entregues, a família irá efetuar o sepultamento. Portanto, Epaminondas, é com muita emoção de todos nós da Comissão Nacional da Verdade, nós os membros, os colaboradores, os apoiadores e todos aqueles que mesmo não estando vinculados oficialmente à comissão, dos mais diferentes órgãos, têm colaborado com a comissão, que nós restituímos a você e a sua família os restos mortais de seu avô para que a família possa prantear aquela figura, dar um sepultamento digno e dar por encerrado um episódio que durou mais de 30 anos, o episódio da busca do corpo de seu avô. Então, por favor, você agora irá assumir a sessão, esse ato de cerimônia para dar o encerramento a ele. Bom, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar na pessoa da Sueli, todas as mulheres presentes, do Daniel Lerner, todas as autoridades, do Dr. Aloysio, todos os peritos. Doutor Dalari, só tem uma palavra que nesse momento nós podemos, em nome da família, falar para o senhor. Muito obrigado. Eu sei que é um serviço público e eu aprendi que, certa vez, que a gente não deve agradecer o serviço público. Eu penso diferente. Eu acho que devemos agradecer, sim. Porque, diante de tudo que foi falado, diante de tudo que passamos, 43 anos depois da maior vergonha praticada por agentes do nosso país, por agentes do governo do nosso país, eu repito, a maior vergonha e a nossa família foi vítima. O meu avô nasceu, como foi dito, em 1902. Já nos anos 30, militante político. De todo o trabalho realizado por ele, muita coisa nós conseguimos resgatar. Durante todos esses anos, como militante, ele tinha, ele lutava por liberdade. Liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Eu vejo hoje os senhores aqui da imprensa, eu acredito que, se vivo fosse, ele estaria satisfeito, estaria alegre, estaria alegre, por todos os senhores que aqui estão, poder divulgar tudo que é possível ser divulgado. Era um dos sonhos deles, é isso. O meu avô, senhores, ele foi prefeito, nos anos 35, mais ou menos, nos anos 30, na cidade de Pastos Bons. Lá, já existia os desmandos do poder público, naquela época. Naquela época, em uma certa audiência, ele descobriu atos de irregularidade de um juiz e um promotor. e ele os denunciou em público e foi condenado. Condenado a ficar calado sobre aquele assunto. E o que ele fez? Não posso falar. Pegou a decisão judicial, colou na costa de uma pessoa, saiu na rua, reunia as pessoas e pedia que elas lessem aquele documento. Documento que dizia que ele não podia falar, que ele tinha que ficar calado. com relação àquele assunto, àqueles atos de corrupção por parte daquelas autoridades. Daí, veio para Porto Franco, um tempo depois, tinha a sua profissão de sapateiro. Fazia cinto, fazia sela, fazia vários sapatos, chinelos. Vivia honestamente, cuidando da sua família. mas nunca se calou. Os desmandos praticados por autoridades daquela época da nossa cidade, ele nunca se calou. Uma das coisas que meu avô lutava, que ele achava errado, documentos comprovam que nós temos em mãos, foi um ato praticado pela igreja, pela distribuição da terra naquela época. Se os senhores tiveram a oportunidade de chegar em Porto Nacional e ver os arquivos, os senhores vão ver que as terras daquela época foram distribuídas para quem realmente não necessitava, para os senhores feudais daquele tempo, para os poderosos. e esses poderosos mediam as terras em cima do lombo do cavalo. Dizia, seis léguas, dez léguas aqui, cinco lá, tal, fazia a demarcação daquele perímetro lá e essa terra é minha. As pessoas que lá existiam, naquela época, eles expulsavam. Quem não quisesse seguir o que eles determinavam, eles mandavam matar, eles espancavam. Lá em Porto Franco tem uma pedra chamada Pedra do Braga. Era para lá que eram jogadas essas pessoas. As pessoas que resistiam aos senhores da época. O meu avô não se calava. Sempre denunciava atos dessa natureza. Nós, como vivemos num país onde temos a corrupção impregnada, temos juízos venais, que não são todos, é claro, policiais corruptos. Ele não conseguia apoio. Muitas ameaças. Até que, um determinado tempo depois, também outra pessoa insatisfeita com os atos praticados, chamado Alípio Cristiano de Freitas, em português, se dirigiu para São Luís do Maranhão. Em São Luís do Maranhão, a primeira coisa que ele fez, montou uma escola, uma igreja, uma escola, uma igreja, um posto de saúde no bairro mais pobre, o bairro chamado Floresta. Um revolucionário que não concordou com os atos da igreja. a igreja queria que ele pregasse em português, em latim, e ele dizia, não, eu vou pregar em português para que todos me entendam. Naquela época, todo padre tinha que vestir preto, vou vestir branco. Discordou pela divisão da terra também. A igreja não o reconheceu como padre, ele foi para Pernambuco com Francisco Julião, formou as ligas camponesas, juntamente com Miguel Arraes. Como o meu avô tinha participado dos anos 30, o padre Alípio foi a pessoa encarregada de reorganizar todo aquele povo da época. E foi dito, vá em Porto Franco, lá você encontra a Paminonda, você encontra José Pófírio e muitos outros. E o padre Alípio várias vezes se hospedou em Porto Franco, na nossa casa. Nesse momento, eu quero pedir desculpa ao Daniel. Daniel, me desculpa, me perdoa, porque um dia você me perguntou, mas eu não tinha certeza que podia falar. Não podia falar um assunto que não era autorizado. Entrei em contato com o padre Alípio, ele disse, não, você pode falar se você quiser, você tem toda a liberdade. hoje eu estou te pedindo desculpa. Quero te pedir desculpa também aquele dia que você me ligou. Eu esperava que um momento ou outro alguém fosse me ligar. Então estava que a hora que você ligou, falou Daniel, a minha mãe passou o telefone para mim. Você disse, Daniel Lerner. Eu disse, Daniel, falta alguma coisa no teu nome. Como é o seu nome completo? quando você disse, você nasceu no dia 17 de outubro de 75. A sua mãe, lembra? Então, eu disse, agora sim eu posso falar com a pessoa certa. Você, eu posso dizer, foi a pessoa ideal para esse trabalho. Você é um grande profissional. Já tinha notícia sua. Eu tive todo esse cuidado até chegar até aqui. Chegar até aqui. Então, gente, de todos esses atos, eu vi, eu tinha nove anos de idade quando o meu avô foi levado. Aquele dia, ele desceu de um caminhão tanque. Em cima tinha um motor, que era o sonho dele, secar um poço no Rio Cajazeiras onde tinha diamante. Desceu daquele caminhão uma bicicleta. Bicicleta essa que eu utilizei para vender maracujá na nossa propriedade. nós tínhamos uma plantação pequena e eu vendia maracujá. Em cestos feitos pelo meu avô materno. Entrava, colocava a perninha por dentro da roda, pedalava e um quilômetro depois na cidade, no Palvado de Campé, que vendeu maracujá. Porque na nossa casa nós fomos criados trabalhando desde muito pequeno. e com muita honestidade. Então, aquele dia, logo em seguida, a gente teve a notícia de que meu avô foi preso. Eu vi o pai chorando, a minha mãe chorando. Eu vi aquela agonia sem poder entender, sem entender pela idade que tinha. quando chega a notícia, morreu. E a ordem era ficar calado. Nós não podíamos falar nada. Quando a notícia se espalhou na escola, lá em Campeste do Maranhão, colegas meus diziam, é neto de terrorista. Sai de perto dele. Olha, é terrorista também. Ele come criancinha. O avô dele comeia criancinha. como lá na nossa região é dito. Eles implantaram na cabeça das pessoas, os homens do exército implantaram na cabeça das pessoas, aqueles homens que lá foram fazer o trabalho deles, todos eles com a identidade do Ministério do Exército. Todos. Todos. Onde tem um deles que tinha o código de nome de Nego. O primeiro nome dele, senhores, é Milburg. Só o primeiro nome. esse senhor viveu dentro da casa da minha mãe, dentro da casa do meu pai, na chácara do meu avô. Esse senhor viveu dentro da casa do Zé da Marcelina, que era um dos companheiros do meu avô. Dentro da casa do senhor Abelardo, dentro da casa de muitos outros, por lá ele passou. Ele fez aquele trabalho de levantamento para o qual ele foi enviado. Corre, senhores. que essa operação Mesopotâmia, em alusão aos rios Tigre e Eufrates, mais precisamente naquela região nós temos o rio Araguaia e Pacantins, hoje Bico e Papagaia. Então, em alusão aos dois rios, a operação Mesopotâmia, que nada mais era, senhores, do que uma ordem expressa para matar. Eles não foram lá prender, eles não foram lá fazer um trabalho, eles foram lá para matar, para implantar o medo, implantar o terror. Portanto, todos aqueles nomes, todas aquelas vezes que as pessoas dirigiam o meu avô, chamando ele de terrorista, na realidade, terrorista, foram aqueles homens que por lá passaram, que bateram em mulheres, que mataram crianças, que ocultaram os cadáveres, que não tiveram a honra, a hombridade, moral sequer, de devolver os restos mortais do meu avô. Nós não tivemos acesso, senhores. Quando eu completei os oito anos, senhores, meus irmãos, está aqui a Sueli, está ali o Cronwell, Manuel também, foi para Belém, a Ângela, e todos os outros foram para Belém. A Jussara, eu ainda era pequenininha, esses dois ficaram lá, mas os outros, todos foram para Belém. É para Minundas, é mais conveniente que você vá para Belém estudar com eles. Não, senhores, eu fui para São Luís do Maranhão, porque eu tinha uma ideia, uma ideia fixa. Encontrar e fazer o que vamos encontrar e levar o corpo do meu avô como vamos fazer agora. para isso, eu fui para a polícia e preparei, estudei muito no colégio do Oriones, no colégio de padre, Osvaldo, foi meu colega que ali está, tem um outro colega, estou aqui, está ali o Alberto também, outro amigo nosso, o Donaldo. Fui para a polícia com essa finalidade, senhores. No exército, eu não podia ir. Na Polícia Federal, Daniel, de jeito nenhum. do terceiro mês de curso, eu adoeci, fui para o hospital, fiquei 25 dias internado. Quando eu retornei, tinha lá uma determinação que eu não podia mais frequentar, que eu estava excluído. essa semana, eu liguei para o delegado Hilton de Deus Carvalho e agradeci. Ele disse, ninguém vai excluir esse rapaz aqui. Por quê? Não, ele adoeceu, vamos submeter a uma prova. Mas tinha do lado um agente do DOPS, com a ficha do meu avô. Ele é neto de comunista. Está aqui, olha. Aí juntou o doutor Hilton, o médico, que foi meu professor de medicina legal, e mais uns outros, não, mas por quê? Ele é só neto. Tá, consegui permanecer, conseguiram fazer com que eu permanecesse. Daí, o delegado Leofredo da Silva Ramos também, hoje falecido, disse, reuniu as pessoas que lá estavam e eu fui um dos escolhidos para trabalhar com ele, justo onde eu queria, bem em frente ao DOPS. Fiz amizade com todos os colegas de lá e consegui ver os dados dele. Tinha um investigador que foi incorporado, chamado Mário Viana, Mário Emílio, que participou da guerrilha da Araguaia e conversei bastante com ele, fiz amizade, ele me deu algumas informações sem saber por que que eu estava fazendo aquilo. Já nos anos de 99, o doutor Leofredo Ramos sabia, um dia ele perguntou, o que você faz na polícia? Digo, doutor, posso confiar no senhor? Eu preciso confiar em alguém. confiei nele, eu vou te ajudar. Doutor, isso é sigilo, nem a minha família sabe. Me mandou de volta para a região Tocantina, lá você vai encontrar mais detalhes do que você precisa. E lá eu fui buscar todas as informações possíveis. Eu fui visitar todos os amigos do meu avô. Infelizmente, naquela época, eu não podia registrar, não podia documentar porque não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Fui para a delegacia de polícia local e procurei o carcereiro, que era o mais antigo, que me contou atos de terror. O filho dele está vivo e disse para mim que tem coragem de falar tudo aquilo que viu quando criança e que o seu pai teria lhe falado. Então, senhoras, foi uma caminhada, mas dentro do documento do meu avô, tem um que chamou muita atenção da gente. Nos anos de 1935, ele já lutava pela alfabetização de adultos. Ele já pedia livros, cartilhas, lápis. Em 1935, de lá para cá, ele sempre pedia para o governo, tinha, eu tenho lá os dados, já pedia para o Rio de Janeiro e eles mandavam aqueles kits. Eu posso dizer que todos nós, senhores, o nosso sonho era pegar, vir em Brasília e conseguir levar os restos mortais. Mas como vocês mesmo viram, tinha um documento que dizia as autoridades que a gente procurava que falavam, olha, não vá, não está na hora, não tem jeito, eles não vão liberar. E no Araguaia, o que era dito? Todas as famílias que tentaram, todas as famílias que tentaram encontrar os seus mortos porque tem a burocracia. Quando você chega, entra com a ação na justiça, pedindo a exumação de um corpo, quando aquelas pessoas procuravam o cemitério, o local onde estavam enterrados, você encontrava só a cova. E a notícia que tinha é que era agente do governo que para lá se dirigia e dava um fim naqueles restos mortais. Então nós fomos orientados a esperar o momento certo. Durou 43 anos. Só agora vai ser possível. Só agora vai ser possível. Domingo, de duas horas da tarde às cinco da tarde, também vai ter o momento solene. O momento hoje, até diria uma forma que o governo, justo no governo Dilma, que também passou por todos aqueles momentos, também foi presa, naquela oportunidade presa, inclusive, junto com Alipo e Cristiano de Freitas, que nessa operação foi trazido para Brasília. Em Brasília, conversou com o meu avô, rapidamente, mas ele também teve a oportunidade de salvar uma pessoa, uma pessoa chamada Agostinho, que mora aqui em Brasília. No ano passado, após a exumação do corpo do meu avô, eu fui em Lisboa ouvir o padre Alipo. Eu tenho umas 30 horas de gravação com ele. e lá, no primeiro momento, ele disse, eu tive a oportunidade de salvar uma pessoa no pique do exército, que foi trazida depois de espancada para que eu, para que me reconhecesse. Só que ele não sabia que o meu nome era Alipo. E eu disse, libera esse homem, que esse homem, nada tem a ver com isso. Nós o trouxemos para Brasília para estudar e trabalhar e sustentar a sua família. E esse Agostinho foi liberado. Eu sabia dessa história porque no livro do Alipio tem essa passagem. Fui lá, fiz um vídeo com ele rapidamente e levei. Lá ele me contou e eu mostrei para ele. Olha, rapaz, a pessoa está viva, ele agradecendo aqui. Então, o que eu posso dizer para os senhores? Foi uma história de dor, de muito sofrimento, de muita incerteza. Meu pai morreu e não pôde ver o seu pai. Não teve essa... Nós não tivemos essa oportunidade de velar para o nosso morro, para o nosso antequerido que ali estava. Nós não tivemos como todos nós temos hoje. Naquela época, o governo brasileiro não nos deu essa oportunidade. Então, gente, muita dor, muito sofrimento, muita mágoa. E o que nós esperamos agora é que os homens do exército daquela época, nós temos vários deles vivos, com o endereço certo. Eu espero que eles venham aqui e falem, que contem. Uma coisa que eu queria pedir para eles. O álbum de fotografia nossa, da nossa família, eles levaram. Nós não temos. Nós não temos nada, nenhuma foto. Para você ver, nós conseguimos uma foto do meu avô em Belém. Nós temos um cantor português, o Zeca Afonso, que numa música ele diz, uma música em homenagem ao Alito, que a todos os homens foram torturados. Não me importo que me matem, outros amigos virão. Muito obrigado, senhores. Está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado pela presença de todos. da nossa sessão. Obrigado.